Bárbara Bandeira, obrigado por dispensar alguns minutos para conversar connosco. A Bárbara é já uma voz incontornável do novo pop português. Relembro já agora que em 2022 venceu o prémio MTV Europe Music Awards na categoria Best Portuguese Act. Antes disso, em 2018 venceu o prémio Revelação na Gala dos Globos de Ouro da SIC, no mesmo ano em que se apresentou ao público com o projeto Cartas. Tem imensos sucessos, o que já originou milhões de streams nas plataformas digitais. Editou o primeiro álbum no ano passado. Enfim, é considerada uma das maiores criadoras portuguesas de canções pop da sua geração. O que é que representa para si estar nos IPMA, numa região dos Estados Unidos, que conta com uma grande porcentagem de falantes de língua portuguesa e que a querem ver precisamente no dia 4 de maio? Carlos, em primeiro lugar, fez um excelente trabalho de casa. Obrigada. Obrigado. Um agradecimento. Olha, para mim é sempre uma honra e é sempre um prazer estar com as nossas comunidades portuguesas porque sinto sempre que é... O meu pai sempre me falou sobre, mas agora que eu vivo essa experiência, sinto mesmo que é levar um bocadinho de Portugal a pessoas que muitas das vezes não têm a oportunidade de voltar tanto quanto gostariam. Portanto, é sempre uma honra poder estar com essas pessoas, ainda por cima nos Estados Unidos, que é um país que eu gosto tanto. A Bárbara tem uma vasta experiência musical, como sabemos, por exemplo, em 2014 também participou no The Voice Kids. Mas como é que tudo isto começa, mas como é que tudo isto começa, digamos assim? Assim, é aquela velha história do filho de peixe sabe nadar, não é? Porque a verdade é que eu desde muito nova, que vendo o meu pai cantar e fazendo da música a sua vida e a sua profissão, para mim sempre foi muito óbvio, ou seja, eu quando era mais nova tinha aquela conversa que todas as crianças têm do vou ser veterinária ou sei lá, vou ser astronauta, não sei, mas desde que efetivamente comecei a ganhar mais consciência a partir aí dos 9, 10 anos, para mim sempre foi muito óbvio que aquilo que eu queria fazer era cantar e o facto de o meu pai fazer o mesmo facilitou um bocadinho eu, de certa forma, acreditar que é preciso. E desde aí, olha, nunca mais parei. Exato. A Bárbara já falou várias vezes no seu país, o que todos os que nos estão a ouvir sabem, é o Rui Bandeira, obviamente uma pessoa que é também muito querida deste lado do Atlântico. Bárbara, como é que é começar uma carreira nos dias de hoje em Portugal? É difícil, é fácil, embora a Bárbara já esteja num patamar, digamos, em que muitos outros que agora começam não estão, não? Obrigada. Eu acho que neste momento, com as redes sociais e com a facilidade que nós temos de comunicar diretamente com o público, eu não me posso propriamente queixar, ou seja, com certeza há 40 anos atrás era bastante mais difícil, uma miúda da minha idade, tão novinha, ainda por cima com a idade com que eu comecei. Suponho que fosse bastante mais difícil chegar diretamente ao público, às pessoas. Nós, estando em Portugal, há sempre uma data de limitações, porque somos um país pequeno e que às vezes temos medo de sonhar muito altos, mesmo pela nossa dimensão, mas a realidade é que o facto de eu ter tido esse contato direto com as pessoas, através das redes sociais, através da televisão também, fez com que o meu processo fosse bastante direto, ou seja, assim que eu comecei a lançar músicas, eu comecei logo a receber um feedback quase instantâneo e isso fez com que eu também me conectasse com o público de maneira diferente, de maneira mais autêntica, portanto, sinto que hoje em dia, seja em Portugal ou em qualquer outro país, começar uma carreira, graças a Deus, está um bocadinho mais acessível, digamos. Entretanto, no ano passado, 2023, teve a canção mais ouvida do ano em Portugal, precisamente no mesmo ano em que lançou o primeiro álbum. É verdade, é verdade, é como tu, foi a primeira música portuguesa mais ouvida do ano em Portugal, o que é motivo de grande orgulho, tanto para mim como para o Isandro, como para todas as pessoas que fizeram parte da música e do projeto. É algo que me deixa extremamente feliz, porque ainda que eu já faça isto há algum tempo e as pessoas às vezes não têm essa consciência, essa noção, muito porque eu sou muito nova, mas a realidade é que cantando desde os 9 anos, tendo lançado um EP e de repente sentir que estou no melhor momento da minha carreira quando lanço o meu primeiro álbum, já quase 10 anos depois de ter começado a cantar, é algo que me deixa extremamente contente, porque é sinal que as pessoas não estão a cansar de mim e é sinal de que estou a fazer algo bem. Já agora há uma questão que tenho que lhe colocar, que é o que é que se sentiu quando foi convidada para fazer a primeira parte dos concertos dos Coldplay em Portugal no ano passado. Foi uma surpresa, honestamente. Eu lembro-me perfeitamente de ser novinha e de andar no carro com os meus pais e ficar a olhar para as estrelas ou ouvir Coldplay e a imaginar como é que seria um dia ter a possibilidade de ser cantora. Portanto, o facto de eles terem gostado da minha música, mais especificamente o Chris Martin ter gostado e inclusivamente ter gostado do Como Tu e terem-me convidado para fazer aquilo, não só para abrir os quatro estádios, mas também para depois cantar com eles, e eu disse isto na altura e digo agora outra vez que é daquelas coisas que eu vou contar aos meus netos, é daquelas coisas que ficam mesmo guardadas. E depois de tudo isto, quais são então os próximos objetivos? Já disse que está no patamar mais alto da sua carreira, mas em termos de futuro ou em termos de sonhos por concretizar, digamos assim, o que é que ainda falta? Assim, eu este ano sinto que estou a iniciar uma fase em que, como dizia há bocadinho, contrariando um bocadinho o sonho português, que às vezes consegue ser pequeno de certa forma pela nossa dimensão, eu estou a tentar ao máximo estar mais lá fora, estar mais no Brasil, nos Estados Unidos, tenho viajado bastante e dessas viagens também vão surgir novos projetos e novas oportunidades. Então este ano o meu objetivo é mesmo colaborar com artistas internacionais e levar um bocadinho a língua portuguesa, onde se calhar, talvez o fado chegue, mas a música pop em português não costuma sair. E o meu objetivo este ano e nos próximos anos é, se Deus quiser, concretizar isso. Eleal Gouros que pretendia mudar a música pop portuguesa, isso é mesmo um objetivo ou é só alguém que se lembrou de escrever isso? Não, não sei a causa de ser na Clouice, não faço a vir vista. Mas, assim, eu não pretendo mudar a pop portuguesa, ou seja, cada artista tem a sua personalidade e traz algo de novo, seja a pop, seja o hip-hop, seja o que for. Aquilo que eu tenciono é, como estava a dizer há pouco, é tentar abrir um bocadinho o caminho, se for possível, para que Portugal não seja sempre o país que recebe, recebe, recebe. E nós recebemos muitos artistas de braços abertos de várias nacionalidades e culturas. Eu acho que está na altura de também tentarmos ir lá para fora e tentarmos ser recebidos da mesma forma. Portanto, não digo que quero mudar a pop portuguesa, mas que quero experimentar, fazer algumas coisas diferentes para ver como é que corre, isso sim. Pronto, Bárbara. Nós, então, marcamos o encontro para o dia 4 de maio, em Providence, mas antes de terminarmos, deixo-lhe os microfones da rádio à sua disposição para algo mais que queira também acrescentar ou deixar mesmo uma mensagem no final desta pequena conversa. A mensagem que eu tenho para deixar é, acima de tudo, que sempre que eu saio do país e me deparo com pessoas que consomem a minha música não vivendo em Portugal, é algo que me deixa extremamente orgulhosa, extremamente feliz e que parece que conta a dobrar. Porque alguém estar fora e ver em mim um pouco do seu país e atribuir-me essa confiança é algo que me deixa extremamente contente. Portanto, estou muito, muito, muito feliz por estar aí, muito ansiosa, acho que vai ser uma noite incrível, convido toda a gente a assistir e espero que seja aquilo que todos esperam também, não é? Espero conseguir gravar estas pessoas que acabei de dizer que tanto me honram e que me deixam tão feliz por consumirem a minha música e apoiarem o meu trabalho. E um beijinho muito grande a todos, é isso. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada.